Como pode alguém mudar tanto Depois que termina, me explica Disse que não gostava de balada Então me fala, porque posta stories todo dia Se a repente me matasse, eu já tava, era amor Se pudesse voltar no tempo, eu não tava sentindo esse desgosto De ter que ver você me superar E saber que em outra cama você vai deitar Vai ter que me pagar Todos eu te amo, que você fez eu gastar E eu vou querer de volta Aqueles abraços junto com os amassos que eu tive que te dar Perdi tempo demais te amando Agora perco o tempo chorando Gastei dinheiro por você E agora gasto pra beber Perdi tempo demais te amando Agora perco o tempo chorando Gastei dinheiro por você E agora gasto pra beber por você Se arrependimento matasse Eu já tava, era morto Se pudesse voltar no tempo, eu não tava sentindo esse desgosto De ter que ver você me superar E saber que em outra cama você vai deitar Vai ter que me pagar Todos eu te amo, que você fez eu gastar E eu vou querer de volta Aqueles abraços junto com os amassos que eu tive que te dar Vai ter que me pagar Todos eu te amo, que você fez eu gastar E eu vou querer de volta E eu vou querer de volta Aqueles abraços junto com os amassos que eu tive que te dar Perdi tempo demais te amando Agora perco o tempo chorando Gastei dinheiro por você E agora perco o tempo Gastei dinheiro por você E agora gasto pra beber Boa noite Tchau Tchau